Fala pessoal, tranquilo? Então, nesse vídeo aqui a gente vai dar continuidade àquela série sobre instalações personalizadas do Debian Buster O primeiro vídeo a gente mostrou como eu faço, na verdade, o meu jeito de fazer a instalação super mínima do Debian E a gente parou mais ou menos onde a gente está aqui agora, mais ou menos não, exatamente, porque essa aqui é a mesma máquina virtual que nós fizemos ontem E hoje então eu vou mostrar como faz para instalar o OpenBox Mas, repetindo, é o OpenBox do meu jeito, o objetivo aqui já não é mais ser um sistema mínimo Ter pouco consumo de recursos da máquina é só um bônus que vem com esse meu procedimento aqui E talvez não seja nem o menor consumo de recursos possível Mas, é o que me satisfaz porque garante um sistema leve e ao mesmo tempo com todas as funcionalidades que eu preciso no meu dia a dia E eu acho que esse é o equilíbrio mais importante Então, chega de papo e vamos à instalação Primeiro eu vou fazer o login aqui Debian XP Eu acho que eu coloquei a senha 123 ontem Beleza, está aí Já estamos no nosso Debian mínimo Mínimo porque não tem nada, ele está pelado mesmo A primeira coisa que nós vamos fazer Já que nós modificamos a source list Nós vamos agora fazer uma atualização Então é, sudo apt update Muito bem, acende de novo Está aí, não preciso atualizar nada Nenhum upgrade para fazer Um detalhe aqui Interessante É que a gente não vai trabalhar nessa máquina virtual o tempo todo Eu não vou ficar torturando vocês com essas letras miúdas A primeira coisa que eu faria agora Nesse ponto Seria partir para as instalações Mas eu vou colocar uma etapa adicional Que é justamente para poder pegar o IP Dessa máquina virtual Então o IPAA Para eu poder fazer um login Via SSH Pelo meu terminal Que já está aqui preparadinho Então aqui, o endereço da minha máquina É o 192.168.0.34 Então eu vou fazer o login SSH O meu usuário lá Debsxp At 192.168.0.34 Porta 22 Que é o SSH A senha 1, 2, 3 Está aí Agora Esse terminal aqui que vocês estão vendo Não está mais na minha máquina Ele está aqui Na máquina virtual Certo? E a gente já pode minimizar essa máquina virtual Ok? Muito bem Vamos ver o que tem lá naquela O que aquela instalação de ontem deixou para a gente LS menos LA Vocês podem ver que não tem nada aqui Além do Bash History Bash Logout Bash RC E Profile São os únicos arquivos que tem na minha home Deixa eu mostrar para vocês onde eu estou Home Debsxp Certo? Bom Eu poderia fazer tudo na mão Mas eu costumo fazer tantas essas instalações para testar uma coisa ou outra e tal Que eu preferi A partir de uma determinada época Começar a fazer pequenos scripts Com tudo aquilo que eu instalo Em diversas áreas Tipo escritório, gráficos, música, etc E também os sistemas básicos Eu tenho scripts para instalação de openbox Para o i3 Para o xfce Já estão prontinhos inclusive E eu guardo esses meus scripts lá no github Por isso que a gente agora vai fazer a instalação do git Para eu poder baixar esses scripts e não ficar aqui Torturando mais uma vez vocês Além de não torturar com a letra miúda Eu não quero torturar Ficar digitando aqui na tela, na hora Todos os pacotes Que a gente precisa para ter esse openbox Tá? Então vamos instalar o git sudo apt install git Simples assim Tá? E é uma coisa que eu recomendo que vocês façam Tá? Vão criando os scripts de vocês Podem se basear nos meus E mantenham em um git qualquer Um github, git labs e tal E baixem esse git Façam um clone desse git Para quando vocês precisarem Vamos instalar aqui Tá aqui ó Vamos lá, continuar Sim Tá instalando Então vocês vão acumulando a experiência Vai ficando cada vez melhor o script de vocês Vai ficando cada vez mais otimizada a instalação Tá pronto aqui O git já foi instalado Deixa eu limpar a tela Vamos baixar o meu git O meu git eu vou deixar também na descrição do vídeo Mas vocês podem Vocês podem baixar Podem visitar Podem fazer também esse comando Que eu vou fazer aqui agora Que é Git clone O endereço do github Htps Htps Dois pontos Duas barras Github Ponto com A minha conta lá Que é debxp E o nome dos scripts Do repositório dos scripts Que é Duoscripts Duoscripts Ponto git Ok Fazendo isso ele baixa Todo esse repositório Ele tá clonando aqui na minha máquina E vai criar uma pasta Como vou mostrar pra vocês agora Aqui ele criou A pasta Duoscripts E é ali que estão os meus scripts Entrando nessa pasta E listando o que que tem nela Vocês podem ver que eu tenho aqui As instalações do buster Pro i3 Com o i3 Do seed Com o i3 E o buster Com o openbox O b Tá É Importante Vocês Esses scripts Eles não estão 100% depurados O mais O mais Prontinho É esse do openbox Até agora Apesar de que Esse seed i3 É exatamente como eu faço A minha instalação hoje Do seed Tá Então É uma referência E E Eu digo que a referência É pelo seguinte Hoje nós vamos trabalhar No openbox Então CD Buster OB Vocês vão ver o que que é Olha aqui Cada um desses pacotes Aqui é um script Tá Desses scripts Desculpa Eu inverti tudo Cada um desses scripts Tem um conjunto de pacotes Que eu costumo instalar E eles são textos Você pode editar Esses textos aqui Esses scripts Tirar o que vocês não gostam Colocar o que vocês gostam E aí sim Só depois de Lerem o que que eu estou instalando E modificarem de acordo Com o gosto de vocês Com a necessidade de vocês Vocês vão e executam Então por exemplo Hoje eu só vou mostrar aqui O 00 Que são os pacotes básicos O 01 Que é a base do openbox O 07 Que são alguns aplicativos De sistema E o 99 Que é para aplicar as configurações Eu vou mostrar os quatro Para vocês Então nano Desculpe 00 Pacotes básicos Tá lá São poucas coisas Eu gosto de ter o build essential Porque de vez em quando eu estou compilando alguma coisa O list changes Ele normalmente já vem instalado Que é para mostrar mudanças No apt Em algum pacote O list bugs Não vem instalado E virou um hábito Por causa do meu uso do seed Ter sempre esse apt list bugs Porque ele mostra Na hora que você está instalando Ou fazendo uma atualização Ou qualquer coisa Se existe algum bug naquele pacote Você decide Você tem oportunidade Uma última oportunidade De decidir se vai querer Ou não Fazer essa instalação Normalmente Ele vai mostrar um monte de bugs Que realmente não importa É do tipo Ou você Instala do jeito que está Ou você não tem o programa Ou você não tem o que você quer O próprio shorg Que a gente vai precisar aqui Ele tem um monte de bugs E se a gente não Disser não A gente não tem o shorg Então você não vai ter ambiente gráfico Tá Bom O seu URL é para fazer alguns downloads Eu sempre deixo ele à mão E o links É que vai que dá algum problema Aqui Eu não consigo uma interface gráfica Eu preciso de um navegador Para verificar alguma coisa Sei lá Pesquisar a respeito do problema Que eu estou tendo E esse links É um navegador de terminal Então ele funciona aqui No console de boas Sabe Tranquilo Então esses aqui seriam os pacotes básicos Eu sempre coloco esses Também aqui seria um bom lugar Para você colocar Por exemplo Se você precisa de algum firmware Não free Você já coloca ele aqui Para instalar Nesse primeiro momento Eu não faço isso sempre Tá Mas de vez em quando Quando eu instalo no meu notebook Eu preciso Colocar esses pacotes Não free Tá Porque tem um Tem que ter umas encrenquinhas Deixa eu sair daqui Vou mostrar o 02 Preguiça de digitar O 01 aliás Que é a base do Openbox Repara que eu estou aqui O Openbox basicamente terminaria aqui Eu não precisaria instalar nada Além desses quatro Mas para tornar usável A gente vai precisar mexer em aparência Eu preciso de um lançador Bastante versátil Que é o caso do GM Run Que completa automaticamente As minhas buscas Ele aceita alguns comandos de terminal É bem interessante o GM Run Para usar como Openbox É perfeito Terminal Eu sempre uso o terminal do XFCE Porque ele é um terminal leve E com bastante recursos O PCman FM Vai ser o meu navegador de arquivos Principal Se eu quiser instalar outros Depois eu posso Mas esse aqui Vai ser o da minha preferência E eu já coloco os pacotes GVFS E tal Para poder Permitir alguns tipos de conexões Com Como por exemplo SFTP FTP SSH Através do próprio Gerenciador de arquivos Isso aqui para extrair arquivos Alguns compactadores E descompactadores Esses dois São que eu falei Que são Non-free Tá Mas estão lá no repositório Há algum tempo Eu deixei de usar o NM Applet Para usar o WICD GTK Tá difícil aqui Vamos ter que ir pelo teclado Tô indo pelo mouse Tá Eu coloco já as três versões Porque eu também gosto de usar No terminal As vezes E o bom do WICD É que Você instalou Ele já Já fica ativado E ele consome Pouquíssimo recurso Tá Então É um trabalho É uma coisa a menos Para você iniciar Junto com O Openbox Computam Para poder Ter transparência Sombras Essas coisas Num lock X Porque quando eu uso Teclado Teclado mesmo Não o teclado Do notebook Que mistura O teclado numérico Com o alfanumérico É No teclado real Eu gosto de ter A tecla numérica O teclado numérico Ativado E NXI Para ter informações Do sistema Isso aqui Para fazer Com que alguns Scripts funcionem Você já viram Lá no site No blog Que eu uso O X do TOO Para personalizar Aqui O X FCE Olha só Isso aqui foi feito Usando essa ferramenta Sem essa ferramenta Eu não conseguiria Fazer Esse esqueminha De avançar Voltar Mostrar Área de trabalho E tudo mais Htop Também Ferramenta De informação Do sistema Nelfet Nitrogen Para poder mostrar Para poder mostrar Papel de parede A RAND-R É bem interessante Ter Eu não sei Se a configuração De monitor Do X FCE Funciona Dentro do Openbox Que eu nunca testei Porque eu sempre uso O ARRANGE-R Para definir A resolução Da minha tela Salvo um script E vou mostrar Como é que faz isso E toda vez Que o Openbox Reinicia Ele já carrega Esse script Bota na resolução Certa E tudo isso Graças ao ARR FZF Aqui é para Prefeitos Alguns scripts Também Succlass Tools É importante Para mim Porque eu gosto Muito de usar O D-Menu Que é um menu Suspenso Bem interessante Ele fica aqui Assim Deixa eu mostrar Para vocês Por exemplo Eu tenho um menu Aqui para mostrar Os manuais Desculpe Os manuais Do Linux Então Eu faço aqui Super F1 E esse aqui É o D-Mini Ele já mostra Para mim Uma lista De manuais E tal Isso foi um script Que eu fiz E qualquer hora Eu mostro Também Tá E ele está aqui No Succlass Tools O Roof É um equivalente Do D-Menu Mas ele tem Alguns recursos De formatação Mais interessantes Dá para ele Deixar bonitinho Não sei se vocês Já viram O Albert Que é um lançador Que o pessoal Usa muito No XFCE Enfim É Tem aquela cara Do lançador Também Do Mac E tal O Roof Dá para deixar Igualzinho Se você tiver Paciência De fazer A configuração E É mais do que isso Ele também permite Trabalhar com uma série De scripts E fazer um monte De coisa legal Tudo isso que eu faço Aqui com o D-Menu Eu posso fazer com o Roof Tá Isso aqui é o controle Do Pulse Audio Tá Algumas ferramentas Do Pulse Audio Temas Óbvio Papiros Arcteme Numix GTK Os ícones Numix Numix Círculo O tema De cursor Do Breeze Muito legal Aí vem as coisas Mais interessantes Normalmente Quando você usa O Openbox Ele não tem Painel O pessoal Costuma colocar O painel Do LXDE Ou então O painel Chamado Tint2 Que dá Um resultado Muito bacana Mas também Dá muito trabalho Para configurar E Se você Puser ali Pau a pau Junto com o painel Do XFCE Você vai ver Que todas Essas duas opções Ou elas são Mais pesadas Ou Ligeiramente Mais leves Do que o Painel Do XFCE E o painel Do XFCE Já tem tudo Que a gente precisa Então É meio perda de tempo Ficar Pra mim É meio perda de tempo Ficar Escovando bit Nesse nível Sabe De coisas Que deviam estar Ali prontas Para a gente usar Desde que fique bonito E funcional E que não consuma Absurdo Um absurdo De recursos Está perfeito Sabe Um dos problemas Por exemplo Dos painéis Por aí É a parte Do controle De volume Aqui é o painel Do XFCE Aqui ó Esse controle De volume É perfeito Dá pra abrir o mixer Controlar individualmente As coisas E a gente Tem ele à disposição No Openbox Se você Se tiver Com o painel Do XFCE Então São esses detalhezinhos Que me fizeram Escolher o painel Do XFCE Pra usar No Openbox E o mais interessante Instalando só ele E mais alguns plugins Não vem nada Do XFCE Que você não queira Tá É claro Que tem coisa Do XFCE Que vão chegar Junto E você não vai Poder usar Tá Mas ele está lá Porque enfim Tá lá Mas você não precisa Ficar mexendo nele Porque você está No Openbox Você não está No XFCE Tá Então eu uso Plugin de data eórica Esse aqui é bem legal Bastante customizável Whisker menu Que dá pra Também Que o pessoal gosta muito Eu já aboli Mas eu deixei aqui Por uma questão De Que pessoa procura Um menu interessante No Openbox Nem sempre O menu do botão direito É interessante Pra todo mundo O plugin No Pulse Audio Que é o do volume E o que mais nós temos Aqui Mais nós temos Aqui Pra tirar Pra fazer Captura de tela Screen shooter Mesmo Seja simples Seja direto Você vai usar isso Por dois segundos Se isso vai Gastar mais memória Ou menos memória Do que o scrot Que dá um trabalho Enorme Pra você controlar O que você quer Uma simples Captura de tela Usa isso aqui Depois que você fechou Ele não está ocupando Recurso mais nenhum Sabe E o XFC A7 Pra ter acesso As configurações Que é bem interessante Também O menu livre Pra poder editar Os lançadores Vamos dizer assim Do usuário Você pode criar Lançadores Através dele E eles ficam lá Na sua pasta Ponto local Share applications Não ficam Globalmente No sistema Você pode até Mandar pra lá Depois Mas você pode Editar isso E fica A sua disposição Nos menis É bem interessante Mousepad Que é um editorzinho De texto Que é bom ter As fontes Da Microsoft Todo mundo Que edita texto Que vem de cliente Precisa Da fonte Arial Tem ninguém Que reclama Se você não Puser fonte Arial Se você puser Uma fonte parecida Eles reclamam É a minha vida Também de tradutor O Poplar Útiles Pra fazer Conversão De PDF Eu uso Alguns scripts Que eu criei Justamente Pra poder fazer Conversão De texto Que vem em PDF Que eu quero passar Pra texto puro E poder Manipular E o Policy Kit Pra poder Armazenar Dados de autenticação E tudo mais Eu uso Do Gnome Ele não é pesado E E funciona bem Mas parece que tem O do LXDA Também Mas eu nunca Experimentei Mas eu não sei Foi por pouco tempo Não sei qual é o resultado Eu demorei mais aqui Porque essa é a parte importante É onde vocês podem editar E mudar Ah não gostei Desses papo aí Desse papo De colocar O RAR E a RAR Que são non free Vem cá E cata essas duas linhas E tira Não tem problema Tá Ah eu não gostei Do Do Screenshoter Eu prefiro O O Scratch Então vai lá Scratch Aqui Tá Só substituir Tá bom Essa é a minha instalação Do jeito que eu faço Mas ela é totalmente Flexível E está à disposição De vocês Pra vocês mudarem A vontade A partir do momento Que está na máquina De vocês Ela é sua Não é mais minha Tá legal Tá Beleza Rapidinho Pra não ficar muito mais longo Do que eu sei Que esse vídeo vai ficar longo É No 7 Nós temos alguns Aplicativos de sistema Que são Que são SINAPTIC Do XFCE Do XFCE Que é o painel E tudo mais Do GTK2 E até um esqueminha Aqui pra vocês Eu vou falar sobre isso depois Que é o Bash Profile Que é uma alternativa de login Eu vou mostrar Papel de parede já vem Um pacote de fontes já vem E algumas E algumas É só isso Tá Mas é o suficiente Pra deixar Pelo menos A parte visual Pronta Em alguns segundos Tá legal Como eu falei Tira a graça Porque essa é a parte legal De fazer a instalação Do OpenBox Mas enfim Vocês não precisam fazer Vocês podem simplesmente Entrar Deixa eu sair daqui Deixa eu mostrar aqui Fazendo a instalação Do 1, 2 Desculpe Do 0 e do 1 E do 7 Que são as mais recomendáveis Na minha opinião As outras aqui São aplicativos Vocês escolhem O que vão fazer Tá Tem bastante sugestões Aqui dentro Mas tirando essa parte Fazendo essa parte Aqui 0, 1 0 e 0, 1 Instalando 0, 7 Só pra ter à disposição Algumas ferramentas a mais Basta reiniciar a máquina E fazer o login Entrar no OpenBox E brincar Do jeito que vocês preferirem Tá As minhas configurações aqui Como eu disse Elas são minhas Tá São as minhas preferências Mas não precisam ser A sua preferência Você chega aqui Lima tudo Muda Faz Faz as mudanças Que você quiser E compartilha com a gente Mostra pra gente Como é que ficou o seu Tá legal Bom Sem mais papo Agora vem a parte Um pouquinho mais demorada Que é a parte da instalação Então nós vamos lá Pacotes básicos 0, 0 É importante que você não saia Da pasta do script Porque muita coisa Tá referenciada A essa pasta Tá legal Vamos lá Minha senha Porque vai fazer instalações 1, 2, 3 Está ali Essa instalação Dos pacotes básicos São poucos Mas eles são Enfim Levam um tempinho Para processar O download Até que é rápido A internet está ajudando hoje Tá lá Enquanto está instalando Eu vou comentar uma coisa Quando você instalou Openbox Desculpe Não sei se vocês repararam Eu não coloquei Nenhuma dessas listas Que vocês viram O LightDM Que é o Desktop Manager Que é aquele Gerenciadorzinho De login Gráfico Eu não coloquei Ele ali na lista Nem GDM Nem em outro E não vai ser instalado Tá Não pelo meu sistema Aqui Se vocês quiserem É só incluir LightDM LightDM GTK Gritter Tranquilo Ele vai instalar A forma de que eu prefiro Trabalhar aqui Com Com Openbox E 3 Deixa eu só colocar aqui Para fazer a instalação No sistema base Do Openbox E a gente vai continuar A conversa Prontinho Vai lá Vai mostrar um monte de bug Aqui Já já Eu já fiz isso Ele mostrou Mas enfim A forma com que eu trabalho No i3 E no Openbox Eu prefiro Fazer o login E Ali Depois que eu faço o login Eu digito StartX E ele já entra no ambiente Se eu tivesse vários Aí seria mais complicado Trabalhar com isso Daria para trabalhar também Mas seria um pouquinho Mais complicado Mas eu normalmente Eu uso um só Eu não tenho O i3 E o Openbox Não faz muito sentido Para mim É mais nesse notebook Que a gente está fazendo Esse vídeo Que eu tenho várias Eu tenho o Xfce Tenho o Openbox E tenho o i3 Mas por que Porque eu fico fazendo Testes Para poder mostrar para vocês Olha aqui Essas mensagens Que vocês estão vendo aqui São mensagens do bug Que vem agora Porque a gente instalou O list bug O apt list bug Senão a gente nem veria isso Mas pode ir na fé Que dá tudo certo no final Bom Então Eu já coloquei aqui também Nesses scripts Depois que faz a configuração Uma opção de Ao digitar o login e senha Entrar direto No ambiente gráfico Seja ele qual for O i3 Ou no caso aqui O Openbox Porque Enfim Tem gente que prefere E tal E eu Sempre dou a alternativa Mesmo quando eu faço Uma coisa que é para mim Funciona como até um lembrete De como fazer as coisas Na minha idade A gente precisa de lembrete Para tudo quanto é lado Senão a gente esquece mesmo Mas eu pessoalmente Prefiro o Digital Start X É assim que eu trabalho Na minha máquina de produção Lá no escritório Com o i3 Aqui Eu estou usando o XFCE E é o Lite DM Mas quando eu faço o Openbox i3 Nada de De gerenciador de login É assim Porque ele acaba Acaba consumindo um pouco De recursos também E com uma coisa Que eu não vou usar Se eu utilizasse Tudo bem Mas como eu só tenho Um ambiente gráfico Eu não sinto a necessidade Desse gerenciador de login Essa aqui é a parte Um pouquinho mais demorada Porque são Muitos pacotes Mas vocês vão ver Que ela também Não é assim Nada demais O Papyrus O ícone Papyrus Ele sempre toma Bastante tempo Engraçado Acho que ele tem Muitos ícones WECD Já falei sobre ele Bom Beleza Está quase terminando Já Depois desse ponto Exato Aqui Que a gente está fazendo Agora Se eu quisesse reiniciar Eu já teria o Openbox Eu não teria as configurações Personalizadas Aqui que eu fiz E fui acumulando Com o tempo E vocês vão ver Isso no final Eu não sei quanto tempo A gente está nesse vídeo Já deve estar uns Quase 30 minutos Mas vale a pena Principalmente porque Vocês vão ter esse material Não só aqui no vídeo Mas vocês vão saber Onde encontrar Esses scripts E estudar As minhas opções E modificar De acordo com o gosto De vocês Essa parte que é bacana Ó Rapidinho Eu só vou fazer Mais uma instalação De pacotes Que são os pacotes Do sistema E em seguida Vou fazer a configuração Que é coisa de segundos Aquilo que a gente Normalmente levaria O dia inteiro fazendo Já resumi Num scriptzinho ali Que vocês vão ver só Como é que funciona Acabando Tomar mais um cafezinho Para molhar e aquecer As palavras Cigarrinho eletrônico E já já termina E está mexendo no kernel Na inicialização Beleza Terminou Limpando a tela Nós fizemos O 0 O 1 Agora eu vou fazer O 7 Que é a instalação Do sistema Os aplicativos De sistema Um detalhe interessante Que o GDEB Ele não funciona No TUNAR O GDEB Se um botão direito Sobre um pacote DEB No gerenciador De arquivos Ó Mais bug Ele Ele abriria o GDEB Já para instalar Mostraria as dependências E tudo mais Você sabe como é que funciona O GDEB É Mas ele não funciona No No TUNAR Ele vai funcionar No PCMAN FM Quer dizer Mais uma vantagem De usar o PCMAN FM Pronto Terminou isso aqui Terminou nada né Só porque eu falei Que tem aqui rapidinho Bom Terminou Agora Já fizemos 0 1 7 Agora eu vou para o 99 Que são as configurações Tá Aquilo que vai aplicar papel de parede E tal Tudo mais Fontes Então Copiando arquivos de configuração Scripts Fonte de papel de parede Pronto Tá feito Nesse ponto Deixa eu fazer aqui Vou ir lá para a raiz Olha a raiz do meu usuário Olha aqui Só tinha uns 4 arquivos Aqui Agora a gente já tem O ponto config Já foi criado O ponto local Já foi criado Isso aqui São os scripts Que a gente baixou Que a gente clonou No meu repositório GTKRC Tá E o Bash Profile Se vocês preferirem Se vocês seguirem Esse esquema E preferirem A O boot A entrada No ambiente gráfico Logo após o login Sem precisar digitar nada Automático É só fazer isso aqui Nano Ponto Dash Profile Aí Esse é o comandinho Que dá É só vir aqui Descomentar Tirar esse comentário Comentado Ele não faz nada Tirei Ele vai verificar Se tem um display Em uso Terminal virtual Em uso Se for igual a 1 E tal Ele vai executar Exatamente o que a gente vai fazer StartX Tá Então se tiver tudo certinho Ele vai executar StartX Essa Essa é a ideia Desse comando aqui Mas eu não gosto disso Eu prefiro digitar Eu mesmo StartX E Entrar manualmente Por que? Tem uma razão de fazer isso Quantas vezes você precisa fazer Logo após Sair desses ambientes Assim Você precisa fazer alguma coisa No terminal Nem que seja Dar um Shutdown Porque você esqueceu de fazer isso Você fez um logout Em vez de fazer um Shutdown Ou um reset Mas toda vez que você dá login Você volta pro ambiente gráfico E perde mais tempo Então Desse jeito não Vamos fazer o reboot Aqui Sudo reboot Opa Sim Perdi Eu esqueci Que eu estou na Mas está aqui o reboot Acontecendo Agora é aqui Na máquina virtual De novo Ele está Está lá o irinho da máquina virtual Está feito O boot Agora é login DevXP Senha 1, 2, 3 Pronto Isso aqui É Enfim Já estou logado Agora é só fazer StartX E A gente já está no openbox Quer dizer Quase Vocês nunca viram o openbox Assim Começar desse jeito Logo após a instalação Então É assim Esse é o Esse é o Essa da minha configuração Mas está pequenininha a tela É a única coisa Que você tem que fazer Vem aqui no botão direito E se estiver na minha configuração Você Você vai ter Essa opção run Aqui Que é para Rodar o GM run Mas se você não tiver Com a minha Você vai ter Pelo menos a do terminal Que por acaso Também já está Configurado bonitinho Olha ali a janela Tudo certinho E com Meia dúzia de Comandos Só Deu para fazer isso Vamos executar O Arrange R Está vendo que ele Autocompleta Beleza E aqui no Arrange R A gente vai pegar Saída Virtual Resolução Vou colocar Esse aqui Como 1360768 Que é a resolução Do meu notebook Vou aplicar Ele vai ficar Maior Mas a gente vai colocar Em tela cheia Tá Vamos trocar Para tela cheia Beleza O passo importante Aqui agora É salvar como Na minha pasta Home Ele vai criar Uma pasta Chamada .screenlayout E a gente vai Chamar Esse arquivo De Esse script De Restauração Da resolução Da tela De Default Default .sh Tá Porque lá No autoexec Do openbox Ele já Vai procurar Por esse arquivo Aqui Porque eu configurei Não é porque É padrão dele Não Porque eu configurei Entendeu Então vamos salvar Fechar aqui O papel de parede Ficou bagunçado É normal Mas isso não aconteceria Em uma máquina De verdade Só porque é Máquina virtual A gente pode Executar o comando Aqui para Restaurar Tudo Nitrogênio Restore Pronto Tá bonito Novamente Tá Aqui eu posso Usar O Menu Para abrir as coisas Não preciso recorrer A esse menu Aqui Inclusive Eu vou mostrar Para vocês Como é que vocês Podem Se livrar De eles E ter Um menu Desculpa Uma área De trabalho Mais parecida Com o Xfce E outros Ou mate E tudo mais Eu vou mostrar Isso daqui a pouco Mas Basicamente Aqui a ideia É Deixa eu te dar Um control h Aqui ó Na minha pasta .config Com Comptom Também Porque tá aqui Pre-configurado Comptom Por isso Que o terminal Ele tá Transparente Tá vendo Certinho Mas eu queria mostrar Era o Openbox Outstart Eu não sei Se eu vou conseguir Aumentar O tamanho Da tela Porque eu não Costumo usar Isso daqui Aumentar Fonte Onde seria Isso Vamos colocar Vamos ver se ele Vai aceitar Isso agora Não Não vai Ele Ele não Faz isso De cara Não Eu nem sei Como é que Eu uso o mousepad Eu só sei Ele é melhor Ele é melhorzinho Porque dá pra você Colocar Do que o Do que o Leafpad Assim Pra um uso Mais amplo Tá Mas eu não uso Eu uso o Dini Que é o melhor Editor que tem Serve tanto Para configurações Rápidas Quanto para Fazer programação Enfim É fantástico Mas aqui ó Default SH Resolução Da terra Tá Outras coisas Que eu já coloquei Aqui Antecipadamente No auto start O compton Já com uma Configuração Que foi o que Por engano Acabei mostrando Pra vocês O nitrogênio Ele já Vem com Um papel de parede Configurado E ele restaura Toda Toda vez que você Sai e volta Do Do open box Agente de autenticação Ele já Tem que ser carregado No lock X Por causa Da tecla Do teclado Numérico Eu não sei Por que tem Vindo com Bip chato Nos terminais Eu desabilito Isso com Esse comando X7B off E Carrega o painel Xfce Só isso Que é carregado Aqui O WCD Eu não precisei Dar comando Nenhum Ele já Tá carregado Já foi reconhecido Aqui ó Já reconheceu Minha rede E tudo mais Ele faria isso Numa máquina Real também Porque é assim Que funciona Nas minhas Instalações Que eu uso WCD direto Agora Tá A única coisa Que eu faria Aqui Agora Pra ser bem Sincero Seria Abrir o terminal E continuar Executando Os outros scripts Porque ainda Tá aqui A pasta Do meu repositório CDBuster OB Tá E eu continuaria fazendo Colocando Multimídia Escritório Tudo por aqui Pelo terminal É bem facinho Tá Então Sei lá Vou instalar Multimídia Aqui Ponto Barra Multimídia Opa Por que Que Ah Porque não é Ponto Barra Não é Multimídia Ponto Barra Zero Dois Multimídia Tá Senha Vai instalar Uma pá De coisa Mas a gente Não vai ficar Inspirando Não Enquanto ele Instala A gente Faz outras Coisas Deixa eu ver O que mais Que eu costumo Fazer LX Appearance Ah Já sei O que eu quero mostrar LX Appearance Eu não gosto Desses botões De janela Assim Desse jeito E não é Aqui que muda Mas eu queria Mostrar aqui As configurações Estão feitas O tema De ícone Aplicado Cursor Borda Da janela Aqui Vocês podem mudar O tema Que vocês quiserem A fonte Eu só gosto De usar O hint Em leve Do anti-aliis Tá Eu até vou aplicar Isso Vou fechar Aqui ó No obconf Eu faço Uma mudança Sempre ó Na aparência Eu não gosto Desses botões Assim Desse jeito Parecendo o do windows Eu gosto De usar assim ó CLI Fechar O título E minimizar Porque pra maximizar É só dar duplo clique Eu não preciso De botão lá E as vezes acontece isso Tá vendo As vezes quando falha Isso é a velocidade Do duplo clique E essa é uma das vantagens De fazer a instalação Daqueles pacotes Do Deixa eu só dar um ok Aqui O tubidel Tá com bug É uma das vantagens De fazer essa instalação Porque você tem aqui As configurações E dá pra configurar Teclado e mouse Por aqui Bastante completinho Então eu venho aqui Em comportamento Ó O tempo do duplo clique 400 é muito pouco O ideal é 500 Principalmente no Openbox Ó Deixo em 500 Pronto Já tá resolvido Teclado Mesma coisa Aqui você pode fazer Uma série de coisas Só não dá pra usar Os atalhos Tá Porque são atalhos Do XF-CN Não funcionam No Openbox Nunca tentei Fazer a configuração Do monitor Por aqui E nem a aparência Por aqui Eu uso o outro Mas A vantagem também É que eu posso criar Outros lançadores Lá no User Share Applications Indicando que eles Fazem parte Desse Desse painel Aqui Então eu acabo Colocando Outras Ferramentas De configuração Pra aparecer Também Nessa mesma Janelinha Um dia eu mostro Como é que faz isso Talvez quando a gente Falar de XF-CN Eu mostre isso Porque eu Eu faço muito isso No XF-CN Não os outros Tá Porque nem precisa Eu sempre uso individualmente As aplicações Aqui As configurações Beleza Ó Já instalou ali Multimídia E já instalou Multimídia E eles já estão aqui Ó Tudo que eu instalei Já aparece aqui O que é uma coisa legal Você não precisa ficar usando O script Pra fazer Aparecer no menu Que um menu Que não é nem tão fácil De usar Que não tem uma busca Como aqui Eu quero Sei lá Fazer Abrir o sinaptic Pronto Começa a digitar É bem Bem prático O que eu quero ver Aqui agora É se ele pegou Uma configuração Que eu acabei de fazer Deixa eu pegar Aqui Em propriedades Deixa eu ver Se ele pegou A configuração Ok Obsession logout Então aqui Nesse sair Aqui Ele não está mais Usando o sair Do XF-CN Ele está usando O sair Que eu coloquei Que é o Obsession logout Que Essa janelinha aqui Facinha de a gente usar Não precisa fazer nada De especial Também pra isso Cancela Tá tudo bem Estamos aqui ainda Deixa eu fechar Ele pegou Eu fiz algumas modificações Pouco antes De começar Esse vídeo Então eu estou aqui Aproveitando Pra conferir tudo Já fez a instalação Já posso fechar Esse carinha Aqui Ele sempre está vindo Mutado Mesmo no XF-CN É só deixar O volume maior Um pouquinho Assim Aqui O monitor genérico Tem até Um ou dois artigos E até vídeo Um artigo e um vídeo Aqui sobre ele Que é um plugin Que a gente Deixava Passa batido No XF-CN E ele é super prático Aqui Eu uso ele Pra alternar A exibição Da área de trabalho E também Pra me mostrar Porque aqui No Openbox Você rolou O mouse Isso é padrão Dá pra mudar Mas você rolou O mouse aqui Na área de trabalho Ele muda E as vezes Você está aqui Você roda A rodinha sem querer E você não sabe Onde você está Então aqui Já mostra pra gente Ele acaba sendo Mais útil ainda Do que no XF-CN Tá Então é isso gente Toda parte De visual Ela já foi resolvida Vamos dar uma olhadinha Só aqui Por exemplo Quanto é que está O consumo disso Depois de fazer alguma coisa Vai estar um pouco mais alto Mas vamos lá Htop Tá lá Na faixa 280 É realmente O que eu Que costumo dar Deixa eu Sair do Htop Vamos pegar aqui O Meu FAT Olha lá 289 Tá certo É É isso Não tem muito mistério Tá Essa é a instalação Que eu faço E é uma instalação Totalmente personalizada E vocês podem fazer A de vocês Tá É só observar direitinho Os scripts Que estão todos Aqui na pasta Do Que vocês clonaram E até podem dar uma Ler um pouco de spoiler Do que vem por aí Que a gente vai falar Do i3 E também do Xfce Que o xfce É o que está mais atrasado Porque é o que tem mais detalhes Mas o i3 É facinho É tão fácil Quanto É mais fácil até Do que o openbox Porque não tem painel Assim e tal É bem mais fácil Tudo texto Enfim Espero que vocês tenham curtido Eu estou aí sempre Para as dúvidas Só deixar dúvida Nos comentários Vocês me acham também Lá no twitter Me acham lá Nas listas Do telegram Enfim É só gritar Que a gente dá um help Aí Tá legal Um abração E até o próximo vídeo Deixa eu sair daqui Saia Muito bem Finalmente